Música Papai depois suratão tá passando no baile Hoje nós te convoca pra base Tá preparada pro ato do abate Vai ser coro com coça pra tu sem massagem Na piscina, na cama, no quarto, na loje Vamo aquecendo na hidromassagem Hoje que eu vou te pegar com vontade Então vai O que você ganha? Encursa, arnsa, arnsa Encursa, arnsa De cima pra baixo, de baixo pra cima Vou te fazer uma proposta Vai, pra você bolando no fogo na sala Eu vou de frente, você vem de posta Encursa, arsa, tu arnsa De cima pra baixo, de baixo pra cima Vou te fazer uma proposta Vai, pra você bolando no fogo na sala Eu vou de frente, você vem de costas Tão vendo Oh senhor D-d-d-d-d-d-d-d-d E o Revaiano é brabo, né? Vá pra depois, o uratão tá passando no baile Hoje, nós te convoca pra base Tá preparada pro ato do abate Vai ser coro com coça pra tu sem massagem Na piscina, na cama, no quarto, na loja Vamo aquecendo na hidromassagem Hoje que eu vou te pegar com vontade Então vai Encursa, ronça, ronça Tu corsa, tu corsa, tu corsa Do cima pra baixo, de baixo pra cima Vou te fazer uma proposta Vai, eu tô se bolando no quarto, na sala Eu vou de frente, você vem de costas Encursa, ronça, ronça Tu corsa, tu corsa Do cima pra baixo, de baixo pra cima Vou te fazer uma proposta Vai, eu tô se bolando no quarto, na sala Eu vou de frente, você vem de costas